Essa pesquisa sobre o uso das tecnologias em sala de aula foi aplicada agora durante o ano de 2019 com alunos do oitavo ano da Escola Rio de Janeiro. E desde o início a gente vem aplicando diversas atividades diferenciadas com o uso das tecnologias, como gravação de vídeos, como o uso do Kahoot, o aplicativo de perguntas e respostas, o próprio uso do WhatsApp, o uso do próprio projetor também em sala de aula. Tivemos também o Merge Cube, o Cube de realidade aumentada, que utilizamos com eles, criando o aplicativo com atividades com conteúdos da matemática. E fica então o depoimento dos alunos que vai mostrar como essa tecnologia pode e é bem-vinda na sala de aula. Fiquei com vocês. A tecnologia está muito presente em nossas vidas, então usar elas na sala de aula é nada mais do que junto, não acha? Quanto mais o tempo passa, mais a tecnologia fica mais afiada. E a cada momento nós temos mais oportunidade de colocar isso no meio do estudo. Por isso eu acho muito importante nós mesclarmos a tecnologia com o ensino. Como é que foi o trabalho do Instituto de Tecnologia, das aulas de matemática e religião? O trabalho do Cubo foi bem legal. A gente fez uma aula de matemática pelo professor Light. Gostei bastante. Interagi bastante com a turma e queria que tivesse mais tecnologia na escola, tipo tablets, coisa errada para a gente aprender mais sobre a tecnologia. Internet liberada também, a curiosidade. E a curiosidade pesquisa mais sobre esse bagulho, sobre mais a tecnologia. Eu achei bem legal, achei diferenciado e nunca vi isso na sala de aula. Achei o do Cubo o melhor. E é isso. O trabalho do NerdCube foi bem legal, que deu para interagir bastante com a turma. O de religião também, que deu para bastante gente se enturmar bastante com a turma e entender mais conteúdo que ficava com dúvida ou alguma coisa do tipo. E foi bem massa. Eu também curti muito o trabalho do Cubo, por causa que é uma tecnologia que muitos não conheciam. Até eu não conhecia muito, né? Eu acho que esse negócio do Cubo que veio, o Sorplight deveria nos aprofundar mais ano que vem, por causa que eu achei uma experiência muito legal mesmo. E sobre os trabalhos de religião, fazer vídeo, eu achei muito interessante também, por causa que na maioria das escolas eles não curtam que a gente use um telefone ou faça vídeo e não tem projetor nas escolas. E aqui na nossa é uma das que tem. E a gente com o Sorplight nos vemos bastante e eu curti muito mesmo. As aulas de religião foram bem interessantes, porque a gente teve muitos assuntos importantes. Mesmo a edição tendo um humor assim, engraçado, no fundo eram assuntos bem importantes, que nem o Direito das Mulheres, que é um negócio bem importante para a gente hoje em dia. E a gente também aprendeu muitas coisas, a gente aprendeu a editar vídeo, a gente ensina as outras pessoas sobre os assuntos. E eu acho que é isso. É, nós aprendemos a mexer em aplicativos que nós nem sabia que existiam. E nós também aprendemos a cortar vídeos e botar esse final. É, editar assim, deixar bem. E além de ser uma coisa prática e rápida, nós podemos tirar nossas dúvidas. Mesmo com o professor a 30 mil quilômetros da gente, a gente pode tirar nossas dúvidas. E as aulas de matemática foram bem legais, pois é uma coisa diferente. Não é uma coisa repetida e toda a turma gostou da ideia do projetor, das aulas práticas. E também sobre o grupo do WhatsApp eu achei muito legal, por causa que o professor Clayton passa matéria para nós. Nós fizemos em casa, daí chega no dia da aula dele de matemática, a gente pega e mostra para ele os trabalhos que ele deu para nós no WhatsApp e mostrando para eles. E ele corrigiu nós. A gente também trabalhou com o aplicativo Kahoot, que é sobre perguntas que a gente acessa um linkzinho que o senhor manda para a gente. E ele manda perguntas e a gente tem que responder por segundos. E acabou não dando certo, mas não dando certo também foi um negócio que me agradou bastante. Ficou bem legal de fazer com a turma toda e com o grupo. Ficou bem legal. Ficou bem legal.